Opa, bom dia pessoal. Pessoal, eu vou riscar um pontalejo aqui de 35%, aí eu vou ensinar aqui vocês como que eu faço pra poder riscar ele com 35%, beleza? Pessoal, eu vou deixar o link do curso abaixo, né? Se querendo aprender carpintaria, entra no link abaixo aí, ó, que eu vou deixar até o cupom de desconto de 20%, beleza? Esse mês tá 20%, entra aí que o pessoal aí ajeita aí pra vocês, beleza? Bom, então agora eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu risco um pontalejo de 35%. Então, vamos lá. Bom, aqui a gente já pegou a madeira, né? A gente já achou o centro dela, essa linha preta aqui é o centro da madeira, certo? Então, pra gente já começar a pegar a porcentagem, eu sempre falo, né? Pegar, se é 35%, então a gente coloca 7, 7 centímetros, certo? 7 por 20, aqui ó. Então, deixa eu, eu vou pegar um ângulo aqui pra mim, pra mim poder colocar a suta, aí depois a gente vai levar lá pra cima, vou até riscar de caneta aqui, cadê a caneta, aqui ó, vou riscar a coisa aqui só pra pegar a suta. Aí você faz isso, certo? Olha aí, 35%. Então, a altura que eu preciso é aqui, ó, porque é 5,17 vezes 0,35 com mais 10, vai dar 1,91 centímetro. Então, vai tá aqui, ó. Então, pra iniciar eu já começo aqui, ó. É o primeiro risco. Tô riscando de canetinha pra vocês enxergarm melhor, tá? Aí eu já viro aqui o outro lado, ó, certo? Certo? Aqui você tem que deixar um espaço aqui, ó, que é o da terça, que é 10 centímetros. Deixa eu pegar esse outro esquadro aqui pra vocês verem que, ó, 10. Então, você marca aqui, ó, 10. Aí vamos lá de novo, ó, certo? Aí você vai fazer o outro lado, certo? Aí o loró que vai aqui, o braço, né, ele tem 15, que seria uma peça dessa daqui, ó. Vamos ver quanto que essa daqui tem. Ó, tá com, tá com 16 essa daqui, ó. Então, só que eu vou colocar 15, porque é, algumas tem 16, tá? Então, eu vou colocar 15, que é aqui, ó. Aí eu vou riscar aqui, essa daqui seria a parte de baixo do loró, beleza? Aí aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, eu costumo deixar 2 centímetros e meio aqui, tá? Essa, essa lâmina aqui, ela tem os 2 centímetros e meio, né? Então, já tá bacana. Aí você pode tá pegando lá, parando ali, certo? Ó, fazendo isso. E aqui do outro lado, mesma coisa. Olha aí. Certo? Então, isso daqui vai sair, ó. E isso daqui vai sair, certo? Lógico, aí depois tem que passar o esquadro aqui, né? Deixa eu virar aqui. Passar o esquadro aí. Aqui, passar o esquadro aqui, pra você cortar certinho, né? Entendeu? Agora, agora aqui você tem que abrir a boca. Pra colocar o, a comieira. Então, as madeiras aqui, ó. Tá dando 5, 3, 5, 4, né? Então, aí, aí você deixa um pouquinho apertado, pra depois você tirar na hora. Senão, vai ficar muito buraco. Então, eu vou jogar 2,5 pra cada lado, ó. 2,5, 5. 5. Aí, aqui, 2,5. E aqui, 5. Aí, você vai riscar aí, ó. Certo? Ó. Você vai riscar aqui. Você vai riscar aqui, ó. Do outro lado. Aí, você vai pegar aqui, o ponto mais alto aqui, ó. Certo? Você vai fazer isso, ó. Aí, a peça tem 10. Você joga 10 pra baixo aqui, ó. Vai ser ali, ó. Aí, aqui, você transfere esse risco aqui pro outro lado, né? Pra depois, você cortar com o formão ali, ó. Caso, ele sair um pouquinho fora, né? Então, pessoal. Pra riscar um pontalete, esse daqui é um caminho, assim, mais rápido. Beleza? Aí, a parte de baixo lá, né? Deixa eu já puxar ele aqui, ó. Deixa eu virar ele aqui, ó. A parte de baixo aqui, ó. Que ele vai encaixar aqui. Então, aqui, você pode deixar aqui, ó. Quinze centímetros aqui, ó. Tá bom? Você deixa quinze. Quinze centímetros aí, ó. Aí, vai depender do ângulo que você vai colocar a sua mão. Francesa. Pra você determinar aonde que você vai parar aqui, ó. Entendeu? Às vezes, da 18, às vezes, da 19. Entendeu? Então, esse ponto aqui, ó. Vai depender da posição da mão Francesa que você colocar. Beleza? Então, é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, ó. Deixa um like. E depois, eu vou mostrar aqui pra vocês ele prontinho. Beleza? Tchau, obrigado. Ó, pessoal. Mais uma dica aqui, ó. Muita gente que me pergunta onde é que coloca o ponto da mão Francesa, tá? Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar aonde que a gente tem que colocar a mão Francesa, tá? Eu vou deixar o link do meu curso, abaixo. Se você quiser aprender carpintaria, você entra nesse link aí, ó. Tá com 20% de desconto. Beleza, pessoal? E, ó. É... Eu vou deixar o link do amigo meu, Douglas, pra vocês conhecerem o trabalho dele. Beleza? Então, agora, vamos pra dica, né? A dica é o seguinte, ó. A gente já montou a tesoura. Mostra ela assim, ó. Ó, já montou a tesoura. Já, já fixamos aqui, ó, o ponta-lete, tá bom? A gente já colocou ele aqui. Agora a gente vai... No outro vídeo, eu falei assim, pra gente deixar 15, né? Tá com 15 centímetros aqui do ponta-lete, ó. Então, aqui, vai ser a parte de baixo da mão Francesa. Deixar 15 centímetros, porque... Eu vou deixar 15 centímetros pra ficar fácil. Pra hora de você fixar aqui, ó. Põe lá certinho, lá, Val. Na hora que você for bater o prego aqui, ó. Você tem um espaço aqui pra você tá batendo o prego aí, entendeu? Então, é por isso que é bom deixar um espaço assim. Se você deixar um espaço aqui de 5 centímetros, você não consegue pregar. Porque o arroxante aqui não vai deixar você pregar. E desse jeito aqui, você tem espaço aí, fica tranquilo. Beleza? Bom, então aqui... Lá tá no lugar, aí você faz uma marcação aqui, ó. Certo? Aqui é a parte de baixo da mão Francesa. E aqui é a parte de cima da mão Francesa. Aí, do outro lado, aqui, ó. Você vai explicar aqui. Aqui do outro lado, aonde que você vai colocar? Aí, aqui que tá o lance, ó. Que nem, por exemplo. Pode ver que aqui tem um ponto, ó. Aqui tem outro lado, aqui tem outro. E ali tem outro. Então, nessa distância aqui, ó. Nessa distância, vai ter três terças, né? Uma, duas, três. E essa terça, ela vai ser aqui, ó. Vai ser daqui, daqui pra cima, tá? Aqui vai ser a terça. Então, aqui vai um pendural aqui, ó. Tá bom? Aqui a gente vai colocar um pendural. Então, a gente costuma colocar, porque o pendural vai passar aqui, ó. A mão Francesa vai aqui, certo? Vai ficar aí, ó. Depois o pendural vai tampar aqui, ó. Esse encaixinho aqui, mas não tem problema. Porque aqui, ele tá escorando aqui, debaixo da terça. Mas, se você colocar fora desse apoio aqui, pra trás, ou pra frente, igual tá aqui, não tem problema. Não vai mudar nada. É, não vai perder resistência. Se você colocar aqui embaixo, aqui, ó. É, esse loró aqui não vai envergar, você entendeu? É, é isso daqui, ó. Você colocou ele aqui, a gente costuma colocar aqui, já tá bacana. Beleza? Feito isso, você risca aqui. Agora, eu costumo fazer esse encaixe aqui, ó, no prumo. Porque esse risco aqui, ó, é o prumo, tá? Aí, o que eu faço? Eu coloco dois centímetros e meio aqui, ó. Tá? Aí, aqui é o final dela. Aí, eu risco aqui, ó. Ó, aqui é onde eu vou fazer o encaixe pra receber a mão francesa. E aqui embaixo, a mesma coisa, tá bom? Aqui, ó. Aqui, eu já tenho o caimento aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Esse daqui é o caimento. O final é aqui, ó. Então, pra você não colocar nem esse e nem esse, então você divide aqui no meio, aqui, ó. Tá bom? Ó. Você faz a bissetriz aqui, ó. Dá pra ver, vamos? Dá. Deixa eu riscar de canetinha pra vocês verem que vai ser melhor. Canetinha, vocês vão enxergar melhor. Ó, aqui é a parte de cima da mão francesa. Então, o ponto meu é aqui, ó. Tá olhando aqui, ó. Consegue ver aqui também? Ó. Aqui a gente tem um risco. Aí, aqui, ó. Espadro, né? Ó, 90 graus. Aí, você pegando um raio aqui, você divide no meio. Você divide no meio. Aí, você pode estar usando esse daqui, ó. Aí, aqui, você mede aqui, ó. Dois centímetros e meio. Tá bom? Aqui é o final dela, né? É o final da mão francesa. Você pode estar cortando aí, ó. Aí, isso aqui tudo vai sair. Do outro lado, mesma coisa. Pronto. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Ah, a outra, a outra mão francesa aqui, ó. Deixa eu já aproveitar e falar aqui. A outra. Vamos dar sequência. Não vamos parar agora, não. Ó, a outra é aqui, ó. Deixa eu ir aqui do outro lado. Pra mostrar pra vocês, aqui, ó. Como que eu faço aqui do outro lado. Esse pendural aqui, ó. Esse pendural é esse mesmo aqui, ó. Tá bom? Então, a gente vai pegar, tá aqui, ó. A mão francesa vai iniciar aqui. Porque lá subiu, desceu. Agora não vai soltar essa outra mão francesa. Como que a gente faz? Aí, a gente fala o seguinte. Essa daqui nós vamos colocá-la na mesma porcentagem. Tá bom? Então, vamos pegar aqui, ó. A porcentagem aqui, ó. É 35%. Um metro. É aqui, ó. Aqui é um metro. Tá bom? Então, aí, eu vou colocar aqui, só pra gente tirar o caimento aqui. Ó. 35. 35. É aí, ó. Ó demais, ó. Ó demais. Aí. Beleza. Aí, pessoal. Já colocamos ela na mesma porcentagem. Deixa eu marcar aqui, ó. Aí, agora, só descer pra baixo. Aí. Tá. Aí, pessoal. Aqui, ó. Essa mão francesa, ela tá na mesma inclinação daquele loró lá do outro lado. Se fazer um paralelo assim, ó. Ela tá igualzinho, tá? Feito isso, você vai fazer o que? Você vai riscar aqui, ó. Tá? Você vai riscar aqui em cima. E aqui, você vai riscar embaixo. Beleza? Aí. Aqui. Aqui é o final dela. Aqui, você pode tá jogando aqui, ó. 2,5 cm. Igual tá ali. Né? Aqui vai dar um corte meio grande, né? Porque ela tá inclinada. Mas, tranquilo. Ó. Você vai cortar aí, ó. Ó. Isso aqui tudo vai sair, ó. Aí, esse daqui. Você vai colocar na porcentagem aqui, ó. Ó. Aqui é 35%. Você coloca 20. E aqui, você coloca 7. Aí, você risca aqui, ó. 2,5 cm. Deu bem ali, ó. Aí, vem aqui. Risca aí, ó. Isso daqui vai sair, ó. Pra receber a mão francesa. Bom, agora. Aqui, eu ensinei um lado. O outro lado é igual. Beleza, pessoal? Então, ó. Se você gostou do vídeo. Te ajudou. Compartilha aí com seus amigos. Né? Seus amigos carpinteiros. E... Tamo junto. Alô, pessoal. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.